Vamos falar de Carnaval 2023. Começou a temporada de definições dos sambas do Grupo Especial para o próximo desfile no Sambódromo. A Sociedade Rosas de Ouro divulgou nas redes sociais o samba escolhido. É Kindala, que amanhã não seja só um ontem como um novo nome. A Rosas vai exaltar a luta, a força e as conquistas do povo negro através dos tempos, desde os ancestrais escravizados até a busca por igualdade e respeito. A escola será a quinta a desfilar na primeira noite do Carnaval do ano que vem. Já a Mancha Verde, campeã desse ano, vai no passo do chachado, tentar mais uma vitória. Veja na reportagem de Dalto Ferreira e Hilton Fernandes. A festa foi na madrugada de domingo. A quadra da mancha, que fica no bairro da Água Branca, estava toda decorada para o encerramento do arraial da escola. Depois da quadrilha, o ritmo mudou para o chachado nordestino, que será o enredo da mancha. A mancha, olha, a cultura nordestina através do chachado. O quanto o chachado influenciou na cultura nordestina. Vamos falar de mestre Vitalino, vamos falar de Pátio Cícero, vamos falar da culinária, da farmacopéia, vamos falar de toda a arte cultural que o chachado proporcionou ao Nordeste e para o Brasil inteiro. Dezoito músicas foram inscritas para o concurso que teve um mês de audições fechadas. Três se classificaram para essa etapa final da disputa. O vencedor foi o último a se apresentar. O samba de número 11, de Edinho Gomes e Gilson Bernini. Na apresentação do samba, tinha até um sanfoneiro. Depois das apresentações, coube ao intérprete Fred Viana a responsabilidade de anunciar, cantando, o vencedor do concurso. Coração do meu testigo, Patino, vem com a gente. Coração do meu testigo, Patino, vem com a gente. Edinho Gomes e Gilson Bernini falaram da emoção de ganhar o concurso da escola pela primeira vez. A Mancha Verde será a terceira escola de samba a desfilar no dia 18 de fevereiro, lá de 2023, sábado de carnaval. A gente está falando porque, no fundo, passa rapidinho.